E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu quero fazer um vídeo diferente, hoje eu quero mostrar pra vocês o meu setup Como é que é o meu setup, então vamos fazer o seguinte mano, se você é novo por aqui, já aproveita pra se inscrever Porque isso ajuda demais o canal, beleza? Deixa um likezão E lembrando galera, que isso aqui tudo que eu tenho hoje é fruto de muito trabalho e muito esforço, beleza? E muita dedicação, então eu falo pra vocês galera, que se vocês quiserem ter qualquer coisa na vida, vocês conseguem O que vocês precisam fazer pra conseguir? É ter muito trabalho, é ter muito esforço, é ter muito cabeça Que vocês vão conseguir tudo que vocês quiserem, beleza? Lembrando galera, que eu estou aqui ó, usando a câmera webcam, só pra começar mano, pra começar a brincadeira Deixa eu só baixar minhas mangas aqui, a câmera que eu estou usando agora pra estar gravando esse vlog, entre aspas né É uma webcam Logitech C920, beleza galera? Eu sinto mano, não sei o que que é Que ela é tipo assim, uma webcam boa né, mas você precisa ter o seguinte, você precisa ter uma iluminação muito boa também Tá galera? Se você não tiver uma iluminação boa, você acaba sendo meio que, digamos que inválido né? Mas tudo bem Bom galera, continuando aqui então, a gente tem esse teclado aqui, que é o teclado da Red Dragon, Dark Avenger né galera? Ele é um teclado que não tem essa parte numérica dele aqui, certo? Porque eu acho que é um pouco mais confortável pra jogar, principalmente como eu jogo CSGO, aí tipo, não é muito extenso pra ficar Ele deixa no mouse, é muito longe né? E acaba mano, que ele é muito bom, porque ele é um teclado mecânico, se vocês, tipo, verem, vai pra você ver o barulhinho dele Ele tem tipo um barulhinho muito mais gostoso, tá ligado? Muito mais confortável, isso aí, sei lá cara, eu te falo pra você, aí você vai falar quanto que você pagou nele, Diniz? Bom galera, eu paguei nesse teclado aqui, foi em média de 220 a 250, hoje ele deve estar uns 300 reais, sabe? É porque varia muito o preço e ele só valoriza, entendeu? Então, sei lá mano, e fora que ele tem várias luzes né? Vou mostrar a luz pra você aqui, ó, verde, azul, vermelho, roxo, azul, e fora, ó, chroma ali, tá vendo? Não, você pode colocar ele chroma também, ó, tem vários modos de luzes, mano, não tem nem o que falar desse teclado, esse teclado é maravilhoso Tá até um pouco chujo aqui, mas é porque né, acaba que fica muito tempo aqui e né, acaba chujando um pouco né? É o seguinte galera, eu vou comentar com vocês sobre esse monitor aqui agora Esse monitor galera, nada mais nada menos que é um monitor que eu comprei, tipo assim, depois que essa TV estragou Eu nem tava no plano de comprar esse monitor, porque basicamente né mano, acaba que complica um pouco, é, comprar um monitor, pau, os negócios Porque, sei lá mano, tava saindo do orçamento né? E acabou que eu paguei, acho que foi 571, quase 600 reais nesse monitor e tipo, é uma coisa que eu te falo pra você Eu não me arrependi e me arrependi, porque que acontece? Se eu pudesse segurar um pouquinho mais o dinheiro, eu compraria uns 144 reais Porque pra quem joga FPS, é uma coisa muito importante Ele é da marca LG né, pra quem tá vendo aqui né, bem lógico, bem na cara E pulando do monitor galera, a gente já vai pro mouse galera O mouse é o seguinte mano, tem até uma escova de cabelo aqui, é porque eu sempre fico penteando o cabelo né E acaba negociando tudo É o seguinte galera ó, esse mouse que eu tenho aqui galera, é o mouse da Red Dragon também Pra quem não sabe, eu sou um grande fã Eu sou um grande fã da Red Dragon E mano, gosto muito de todos os equipamentos da Red Dragon né, tipo headset, tudo, é muito maravilhoso Saca? Mas aí eu comprei esse mouse aqui, é o seguinte, o que que acontece? Ele tem 10 mil de DPI, ele tem várias funções de LED Mano, não tem nem o que falar pra vocês, ele tem várias cores mesmo Eu faço o combo dele, tipo de LED né, tá até desfocando aqui Eu posso fazer o combo de várias coisas mano, tipo de cor, entendeu? Se eu quero deixar chroma, eu deixo chroma assim dos dois lados, se eu quiser deixar piscante Eu tenho um software dele que eu posso colocar qualquer cor basicamente, beleza galera? Fora que ele tem 800, é de 400 DPI, acho que não, você pode escolher quantos DPI que ele trabalha né mano 10 mil, é, mil polyrate né, não sei se é assim que fala Mano, sem brincadeira, esse mouse aqui eu não tenho nem o que falar pra vocês, é um mouse muito maravilhoso E aí galera, em seguida aqui a gente já tem o que galera? Nós tem o headset mano, deixa eu só tirar isso aqui, porque tá meio que bagunçado Pra eu mostrar pra vocês, esse headset aqui galera, ele tem LED RGB aqui nessa onda aqui que ele faz Mas acaba que eu nem uso muito esse LED RGB, porque eu acho que fica meio enjoativo na sua cara Não é que você tá na sua cara, tá no seu ouvido né, então acaba que você nem percebe né Uma coisa que eu quero fazer galera, que eu quero que vocês puderem comentar aí pra mim Pra fortalecer, pra me dar uma ideia, é o seguinte, tá vendo essa minha mesa aqui galera? Era uma mesa de cozinha tá ligado? Eu peguei ela, pintei ela toda de preto, que eu acho que, sei lá, não sei se ficou legal Eu queria pegar galera e fazer o seguinte, pô fita LED em volta dela, não sei o que vocês acham Não sei, comenta aí abaixo se vocês acham que fica legal, eu vejo muito setup, muito foda aí E eu quero começar a implementar algumas coisas aqui no meu quarto, no meu setup, pra ficar bem interessante Beleza galera? Fita LED nunca é demais, fica muito bonito, eu acredito eu né E é o seguinte galera, eu achei que vocês querem verem o qual, o monstro né, o brabo, o brabox né Vamos lá ver o brabox então mano, olha só Me organizar aqui Aí fica mais fácil, é o seguinte galera, então vamos lá então pro meu CPU Meu CPU é o seguinte galera, pra quem não sabe, não é porque eu tô fazendo patrocinado aqui pela Pichal, nem nada Mas uma das melhores lojas pra comprar computador gamer é na Pichal Informática Eu curto muito e recomendo, beleza galera? É o seguinte, meu computador, eu vou falar aqui pra vocês, ele tem dois pints de RAM Pra quem não sabe, RAM ele afluencia na hora de você estar jogando Abrindo um aplicativo junto com o Google, por exemplo, entendeu? São várias coisas que você faz quando você tem muita RAM que antes você não conseguia fazer né Aconteceu uma coisa muito grave com ele galera, que foi isso Mas é o seguinte galera, tá vendo essa luz piscando ali? Basicamente era uma placa de rede, é uma placa de rede que eu tive que implantar no meu computador Porque acabou que o roteador sofreu um curto né mano E do curto veio do cabo até na minha placa de rede, da minha placa mãe E ela veio a falecer, a placa de rede Aí eu acabei tendo que colocar uma placa improvisada assim mesmo, beleza? Beleza? Beleza, a placa mãe é uma A320MHD, beleza? Da Asrock E o processador é um Ryze 5 2400G, beleza? Aí eu comprei também lá o SSD junto com o teclado Coloquei eu mesmo né, fui lá, comprei aquele cabinho SATA ali que foi muito interessante Comprei o cabo SATA e ficou God, mano, aí ficou tudo bem O que mais que eu posso mostrar? Minha placa de vídeo, minha placa de vídeo é uma de 660 de 6GB, beleza? E um HD de 1TB galera, não tem muito o que mostrar pra vocês aqui não É mais aqui, eu vou deixar as especificações na descrição E basicamente esse PC galera, ele foi 3.000 né mano Deu tudo 3.000, pra quem não for se perguntar Foi uns 3.000 reais, mais ou menos a média dele Porque basicamente galera, hoje ele tá valendo uns 5.000 tá? Hoje ele tá valendo 5.000 pra lá por causa de quê? Por causa dos componentes que compõem ele né Por exemplo, o SSD, 16G RAM, pá, então ele vale um pouquinho mais caro né rapaziada Então mano, ó, vou mostrar pra vocês também o microfone que eu gravo né O microfone que eu gravo é o seguinte galera Esse aqui não é nada mais nada menos que o microfone Até aí tudo bem? Vou mostrar pra vocês também aqui galera, aproveitando Que eu sempre guardo minhas caixinhas Tá meio bagunçado aqui mesmo Mas é só porque né, acaba que, sei lá mano É, as vezes sai fora do lugar Mas eu sempre deixo as minhas caixinhas aqui Literalmente todas as minhas caixas Você pode ver lá em cima no meu guarda-roupa Tem todas as caixas mesmo, beleza galera? Todas as caixas mesmo Se eu quiser que eu faça um vídeo mostrando minhas caixas É, colecionar Pra colecionar mano, eu coleciono essas caixas Tudo que eu compro, eu vou falar pra vocês Até com uma caixinha Mano, eu tenho a caixa do meu headset galera Não sei se vocês vão conseguir ver Tem uma caixa de um headset ali que eu tinha mano Tem até um computador lá em cima lá Que eu nem uso mais né É um computador bem antigo mesmo Que eu comprei por 50 reais Desmontei e coloquei algumas coisas nele né mano Pra ver se ele ficava bom Mas acabou que não ficava bom Que tava tudo zoado Só desmontei mesmo e peguei os negócios Como você pode ver lá em cima Tem a caixa do tripé né mano A caixa do tripé Ela tá ali, depois eu tenho que até pegar ela Mas aí tá galera Como vocês podem ver tem caixinha de todos os itens mesmo Do computador Do... Nossa né mano Eu não tenho nem o que falar pra vocês E meu quarto galera Se basicamente se resume em isso aí mano É isso aí Mas então galera Esse foi o meu setup Como eu já falei pra vocês É um setup digamos que humilde Com muita dedicação Eu não falei sobre a cadeira né mano A cadeira também mano Nossa, esqueci da cadeira Essa cadeira galera Eu paguei Não sei se eu não me engano Acho que foram uns 600, 700 reais nela Né Uma cadeira da Pichal também Uma cadeira muito boa Eu já uso ela já uns 5, 6 meses E te falo pra você que cara Não tive o que reclamar dela É uma cadeira muito boa Muito macia E até agora não apontou nenhum desgaste Né Nenhum desgaste assim Que você pode olhar e falar assim Nossa mano Tá desgastando Entendeu Tipo é um conteúdo Que tá durando bastante tempo mesmo E eu recomendo pra vocês Beleza Tem um trabecerinho aqui Que eu acabo nem usando Sabe Porque eu acho que incomoda um pouco Tem gente que gosta Mas eu acabo que não gostando Né Então galera É isso aí mano Eu espero que vocês tenham gostado Comenta aí alguma coisa Que vocês acham Que eu tenho que fazer aqui no setup Alguma coisa tipo OLED Fazer essas coisas mano Porque eu acho que fica legal Entendeu Eu acho que fica da hora Mas eu não tenho esse conhecimento mano Eu não sei se eu coloco nos cantos da parede Pra ficar legal Não sei se eu coloco Sei lá mano É isso aí rapaziada Então agora eu vou comer minha barra de cereal aqui E é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu Falou Um grande abraço